Em nome da coxa branca, fiche! Chama Netinho Cunha! Na malandragem ela vem jogando com a raba Fico maluco na pulsada danada Eu sei que ela é braba, tá querendo uma retada Eu sei que ela é danada, então toma uma retada Eu tô porradinha Você que é parretada to todo, pra porró de Deus Fica do pato eu te pego sem dó Se pegar G4, G4 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 Ginin Devinho Grava Zóis Devinho Grava Zóis Empurrando qualidade Na malandragem ela vem jogando com a raba Fico maluco na poça da danada Eu sei que ela é braba, tá querendo uma retada Eu sei que ela é danada, então toma uma retada Você que é a marrebada, tá querendo uma retada O que tu quer porradeiro de duplicate O que tu quer porradeiro deforme O que tu quer porradeiro deync Você que é a marrebada, tá querendo um plato O que tu quer porradeiro de leve Você que é a marrebada, tá querendo um plato Fica do quarto, eu te pego sem dó Se eu pegar G4 G4 G4ær Roger E aí filha, cê é o dos heróis, chama o herói 3M no beat Eu disse vem, aqui tá tudo bem, eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra agachar, quem falhou pelo mundo que se vive pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar, o meu carro é rebaixar Deixar de agenda, pira pra entrar, pira nas minha abração, beija meu pescoço E diz, ai que delícia, que vareuzinho cheiroso E nessa eu tô vivendo nessa vida mais ou menos Aí eu tô pagando, aí eu tô pudendo Eu vem prender o uísque, vem ver como rico vive Vem andar de ferada e depois de mochanga Usador de cabana, lacostinha e a mãe E a mulherada cheira, é só pegar e tome Eu disse, tome, 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 tome Deixa o copo de uísque E agora vem e tome, e tome, tome, tome Deixa o copo de uísque E agora vem e tome, e tome, 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 tome Deixa o copo de uísque E agora vem e tome, e tome, tome, tome Eu disse, enche o copo de uísque E agora vem e tome Pevinho Grava Zóis, Pevinho Grava Zóis, empurrando qualidade. Vem curtir com o baranho Hollywood. Chama o meu parceiro Carlinhos Coelho, eu vou junto e me churá. E é muita ostentação Eu mostro a minha folha Ela se queixando esse dia É muita doxora E ela não aguenta ver O luxo que só quer curtir Eu insisto no prazer Na curtição de Hollywood E é muita bandida Pra um delegado só Vamos luchar Vai ser melhor E é ostentação demais Muita loucura Vem pro meu mundo Vai começar no chão Se eu te pegar é pó É creio na fada Você vai ver É madeirada Até o amanhã cheio Se eu te pegar é pó Eu boto você pra gemer É devagar que eu passe em eco com você Se eu te pegar é pó É creio na fada Você vai ver É madeirada Até o amanhã cheio Se eu te pegar é pó Eu boto você pra gemer E é devagar que eu passe em eco com você E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido quase danado Aqui sentar só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Moreninho, 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 safado E vim no gravações E vim no gravações E vim no gravações Empurrando qualidade E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido E ela quer sentar pra nós Porque nós é envolvido Moreninho, Moreninho, safado, massa Entra cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Moreni, safado, mar Entra cheiroso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Vai, senta vai, senta vai, senta bem gostoso Elas querem sentar por Moreni que faz gostoso Vem Frasero Moral, de Nelson Barro, chama! Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé, já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu disse tem café, mas prefiro chá É pra relaxar e te deixar louca É sem café, mas prefiro chá É pra relaxar e te deixar louca Eu fecho quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então faça Sei que todas regras recebidas sem graça E eu não sei quem inventou a pódica Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Não teria história pra contar Quando eu te vi, eu tava bem louco Pra te agarrar, faltava bem pouco Chatozinho, uísque, água de coco A porção de êxtase no teu corpo Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando qualidade Amor, tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe 3M no beat Eu passei de nave e ela nem me viu Na rua, na rua, na porta do fuzil Me manda num beco, um pouco distante Me sentiçais na onda do caque Eu vou pra Hollywood Se com toda a vida vem por cima Na série que eu tô matando Se com toda a vida vem por cima Na série que eu tô matando Devinho Gravações Se com toda a vida vem por cima Na série que eu tô matando Se com toda a vida vem por cima Na série que eu tô matando Devinho Gravações Se com toda a vida vem por cima Na série que eu tô matando Devinho Gravações Se com toda a vida vem por cima O nome do assunto é Maria Kids Se com toda a vida vem por cima Devinho Gravações Se com toda a vida vem por cima Devinho Gravações Nós dois a cama bem selvagem Pulsar na série que eu tô matando Devinho Gravações Se com toda a vida vem por cima Devinho Gravações A vida sem fazer a arte Trompado no chão Só tem menino no seu bar De fode, fute e massagem Puta que eles gostam Que nós não tem vida Vem nome da coxa branca Ficha Chama, Natinho Cunha Vem nome da Maria Kids Tem que respeitar a empresa Tava branco e mão em casa Sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem Oi, preto, posso te pedir? Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Calma, amor Calma, bebê Calma, amor Calma, bebê Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você 3M no beat E, e, explodir Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo de vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca E me taco, taco, taco E vim no gravações E vim no gravações Empurrando qualidade E mais um gravedor E mais um gravedor Antes de eu te empurrar Vou dar linguada em você Calma amor, calma bebê Calma amor, calma bebê Antes de eu te puxar Vou dar linguada em você Antes de eu te puxar Vou dar linguada em você 3M no beat Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Faz de bola de sinucar E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinucar E me taco, taco, taco